Minha preta De pele negra com magia Cintura fina com a minha Minha califa Minha noça você é boa Minha boa você brilha Tu tens qualidades Prefito a escultura Mulher deslumbrante Obra de arte Tu tens qualidades Prefito a escultura Mulher deslumbrante Obra de arte Es meu diamante Diamante Soto garimpero Garimpero É Es meu diamante Diamante Soto garimpero Garimpero Moça bonita Soto Garimpero É Garimpero Es meu diamante 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 Soto garimpero Garimpero Es meu diamante Diamante Soto garimpero 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 Garimpero